Um polvo de amor. Você não ouviu errado, não. É um polvo mesmo. Mas deixa eu explicar melhor. Esse é o nome de um projeto realizado por voluntários que produzem polvos de crochê para doarem UTIs neonatais em Joinville. O Rede de Inclusão já está no ar e eu te conto melhor sobre essa história. Fique com a gente! Tudo começou com seis artesãs voluntárias e hoje são mais de 50. A associação produz os polvos de amor para Joinville, Criciúma e Araranguá. Mas o movimento dos polvinhos começou bem longe de Joinville. Foi na Dinamarca, em 2013, que um grupo de voluntários decidiu fazer polvos de crochê para ajudar na recuperação de bebês prematuros. A iniciativa demonstrou benefícios para os pequenos e ganhou força em diversos países do mundo. Os polvinhos nas incubadoras ajudam a regular os batimentos cardíacos e frequência respiratória dos bebês e geram a sensação de ter um amigo sempre por perto, tranquilizando os bebês e também as famílias. Que projeto lindo, hein? E para falar mais sobre esse trabalho, eu converso agora com a Gisele Correia de Figueiredo, que é a presidente da associação Um Polvo de Amor de Joinville. Olá, Gisele! Bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite. Gisele, eu começo te perguntando, né? Por que um polvo? A ideia do polvo é que ele tem os tentáculos, né? Então, quando a criança segura os tentáculos, ele remete ao cordão umbilical, que durante a gestação a criança mexe no cordão umbilical. E a ideia é que com o polvinho dentro da incubadora, a criança não arranque os fios que ela está ligada, né? As sondas, os fios de alimentação, de respiração, né? Então, ela usa os fios, o tentáculo, para brincar e se aconchegar. E a cabeça do polvo, ela abraça para ter um aconchego, como se fosse um amigo próximo a ela. E por que? Como eles são produzidos, Gisele? Até mesmo por essa questão de segurança, né? Do bebê. Como saber que isso é seguro para a entrega desses bebês? Eles têm uma medida padrão, ele começou na Dinamarca, foi desenvolvido, os polvos, eles têm que ter uma medida padrão, então, a cabeça dele tem de 6 a 10 centímetros, e os tentáculos têm de 16 a 22 centímetros. Então, são medidas que são confortáveis para o bebê e não tem risco de ele se enroscar e asfixiar. Outra coisa, eles são feitos em fios 100% algodão, e os pontos têm que ser bem fechadinhos para que não tenha risco de sair o material que é dentro, dentro é uma fibra siliconada, e que não, ele pode ser esterilizado. Então, não tem risco de o bebê ter algum problema, porque como os pontos são bem fechadinhos, não sai esse material de dentro. Então, essa é a segurança, e sempre 100% algodão para poder ser esterilizado. Você comentou agora há pouco sobre a questão da Dinamarca, que foi lá que começou esse movimento, a gente até colocou na matéria, mas explica um pouco mais para a gente, o que você sabe desse movimento quando ele começou? Começou em 2013, na Dinamarca, os polvinhos foram colocados na incubadora, e o pessoal da enfermagem, os médicos e os enfermeiros, viram que as crianças tinham uma melhora, os prematuros tinham uma melhora em relação aos que não usavam. Eles, o coração não acelerava tanto, desacelerava o coração, acalmava a respiração, e as crianças tinham alta mais cedo do que os que não utilizavam. Então, eles começaram a utilizar esse projeto na Dinamarca, e de lá passou para o resto do mundo. Aqui no Brasil é utilizado, desde 2017, várias cidades do Brasil. E como que surgiu a Associação Povo de Amor de Joinville? Nós conhecemos o projeto no Brasil, e resolvemos juntar as pessoas aqui em Joinville, divulgar entre as artesãs, entre pessoas que sabiam fazer crochê, e se interessaram no projeto. No primeiro encontro, nós tínhamos seis pessoas, e hoje nós somos mais de 50. A gente começou como um projeto em 2017, em maio de 2017, em abril de 2019. Nós transformamos em associação, para poder ter, trabalhar com... Para poder receber doações, realmente, algo mais formal. Até então, a gente sempre trabalha com doações de materiais, principalmente os fios, né? E a gente vende chaveirinhos para conseguir, também, arrecadar o dinheiro para esse fim. E o trabalho é todo feito por voluntárias. Então, são 50 voluntárias que fazem esses polvinhos, e também, depois da que foi criada a associação, pelo que eu li, já das informações, vocês também ampliaram a entrega deles, né? Passou a ser em outras cidades, não só Joinville. É, a gente já fez entregas, a gente teve solicitações de pessoas, de outros... Inclusive, no Paraná, a gente já enviou, e a gente mandou para cidades como Criciúma e Araranguá, a gente envia com frequência para elas também. Gisele, o uso dos polvos, na verdade, ele vem para somar outros métodos, né? Ele não está concorrendo ao que já acontece dentro da maternidade, né? Ele vem para complementar outros métodos aí, que a medicina já utiliza. Sim, de nenhuma forma a gente vem aqui para pedir para que as pessoas não usem, por exemplo, o Projeto Canguru. Ao contrário, quando as mães fazem o Projeto Canguru, que é deixar o bebê próximo, né, no peito, mais enrolado, a ideia de se colocar o polvinho junto, o polvinho pega o cheiro da mãe, da mãe ou do pai, de quem fizer, quem estiver junto com o bebê. Então, assim, o bebê vai ter o polvinho próximo e ainda vai estar com o cheiro, né, das pessoas da família, da mãe ou do pai, e vai ter mais ainda a proximidade, mais benefícios para a criança. E, com certeza, em todas as outras fases, né, todos os outros projetos da medicina que já são aprovados, ele só vem para agregar, né, ele só vem para ajudar nos momentos em que, às vezes, os pais não podem estar junto com a criança na incubadora. E quais foram os retornos que vocês já tiveram, histórias que você pode compartilhar aí com a gente, de pais ou de profissionais que trouxeram alguma história referente mesmo aos polvos? A gente vê muito, os enfermeiros respondem muito que diminui realmente o batimento cardíaco das crianças, a respiração fica menos acelerada, eles conseguem ficar mais tranquilos, realmente, com o uso do polvo. Alguns até dizem que quando o polvo é tirado para lavar, as crianças sentem a falta, né, então eles colocam o mais rápido possível de volta, justamente porque eles percebem uma alteração nas crianças quando o polvo está com o bebê. As famílias ficam extremamente agradecidas, além de ser um mimo no momento em que as crianças estão num momento bastante vulnerável, ou a família está bastante vulnerável, tendo o bebê prematuro, que às vezes fica dias, meses internadas. Então as famílias entendem como, além do mimo, a segurança de poder deixar o filho naqueles momentos que o pai não pode ficar, a mãe não consegue ficar 24 horas junto, é ter o polvinho junto. Então os pais sentem como um agrado. E depois a criança leva o polvinho para casa, então fica como uma lembrança de um momento de vitória. Um momento que passou, que foi difícil, mas que se recuperou. Acho que são histórias como esta que dão ânimo, né, e trazem mesmo essa questão do voluntariado dessas pessoas que trabalham dessa forma com vocês. Mas quem são esses voluntários? Quem são essas mulheres, são homens? Quem são essas pessoas que fazem o bem aí para os pequenos? Hoje no nosso grupo são só mulheres que produzem os polvinhos. nós temos de todas as idades e de todas as profissões. Nós temos donas de casa, nós temos mulheres aposentadas, pessoas que trabalham nas mais diversas áreas, temos pessoas da área da saúde, eu, por exemplo, sou engenheira civil, então nós temos de todas as áreas. E temos crianças também, nós temos duas crianças que participam do projeto e fazem polvinhos também, levadas pelas mães que começaram fazendo, e temos senhoras de mais idade que também participam pela beleza do projeto. E a gente sabe, todo mundo participa, porque faz um bem muito grande para quem é voluntário também, está produzindo, além da tranquilidade, da paz que dá enquanto a gente está aqui fazendo, produzindo, contando os pontos, a gente saber do benefício, porque a cada entrega que a gente faz desses polvinhos, a gente vê muito sorriso, muita alegria. Então, as pessoas, quando produzem, elas sabem que esse polvinho aqui vai para alguém que vai trazer muita alegria, vai trazer conforto. Então, a gente consegue, e a gente sempre está buscando mais voluntárias, quanto mais voluntárias a gente tem, obviamente, é melhor para o projeto. Então, não precisa dizer, nunca fiz um polvinho. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha feito um polvinho, e eu fiz o meu primeiro, aprendi a fazer crochê para participar do projeto também. E a gente ouve muito isso mesmo, as pessoas que trabalham com voluntariado, que essa entrega é muito importante, mas o trabalho de estar fazendo também, muitas vezes, ajuda a própria pessoa. Neste momento de pandemia que a gente passou, muitas mulheres afastadas do seu trabalho, talvez foi um momento também de se reinventar, de achar um pouco de tranquilidade para essa ansiedade que se vivia. Você ouviu algum relato assim? Nós tivemos, desde o começo, desde 2017, antes já da pandemia, mulheres que entraram no projeto porque tinham problemas de depressão. e os médicos, os psicólogos, orientavam justamente a procurar alguma coisa, alguma atividade que fizesse bem. E quando elas descobriram o projeto, muitas vêm agradecer a gente por ter criado, por ter trazido o projeto para Joinville, e realmente trouxe muitos benefícios, muitos e muitos relatos de pessoas que estavam entrando em depressão, ou já estavam com depressão, e que saíram por participar do projeto, de estar fazendo um bem, e com uma terapia tão agradável que é o crochê. E outras pessoas também, de outros problemas, às vezes de saúde, que acabam se envolvendo bastante com os polvinhos, e acabam não sentindo tanto esses outros problemas. A gente tem histórias muito bonitas no nosso grupo. Nossa, esse projeto é puro amor, né? Amor de quem faz, amor de quem recebe, mas eu acho que é importante a gente falar também sobre as doações. Para um projeto como esse ser levado a sério, seguir adiante, vocês precisam de doações, como você havia falado antes, vocês também fazem essa questão de venda de chaveiros, aceitam doações. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Gisele. É, nós temos, nós vendemos os chaveiros, para que todo o valor é revertido em material. Como eu falei, todo o trabalho é de forma voluntária, então o nosso custo são os materiais, que a gente usa os fios, fios 100% algodão, e a fibra siliconada para colocar dentro do enchimento das cabecinhas. Então, se as pessoas quiserem doar, elas podem olhar, no nosso site a gente colocou os tipos de fio que são usados, mas basicamente fios de crochê 100% algodão. Alguns que não são, porque a gente tem fios 100% algodão, que são mais grossos, e aí fica muito grosseiro aqui para o toque das crianças, né? Então, lá na nossa página a gente coloca. Mas basicamente, fios 100% algodão, que é para poder ser esterilizado, como eu falei. Então, no site é possível entrar em contato para fazer a doação, para ser voluntário também, e conhecer um pouquinho mais esse projeto, é isso? Isso mesmo. Nós temos um site, umpovodeamor.com.br, e nós temos o nosso Instagram e Facebook, umpovodeamor.joinville, nos dois, no Facebook e no Instagram. E as pessoas podem entrar em contato por lá, para, se quiserem ser voluntárias, né? Como falei, nós sempre buscamos mais voluntárias, porque é sempre bom para as pessoas que fazem parte do projeto, para as crianças, porque vamos conseguir produzir mais, e também para quem quiser fazer alguma doação, às vezes a pessoa não sabe como participar, lá a gente tem a lista de que tipo de fios podem ser usados. Que ótimo! Parabéns, Gisele, por esse trabalho. O tempo aqui passa tão rápido quando o assunto é assim gostoso, né? A gente fica aqui desejando que o projeto continue. Obrigada pela participação. Muito obrigada também. E quem puder ajudar, então, a gente já deixou aí os contatos da associação. E um povo de amor, por favor. Legenda Adriana Zanotto